Mercado Carro, para os aficionados de carro um verdadeiro vício e para quem não entende nada de carro é uma paixão. Você chegar aqui todo mundo entende tudo, são três andares de autopeças, cinco andares de garagem, olha um prédio inteirinho que só fala de carro. Então é uma loucura, tudo que você possa imaginar que existe, tem aqui. Eu queria passar uns preços para você, como eles tem muita mercadoria, muito estoque, muita coisa, então eu acho que eles conseguem um preço muitas vezes melhor. É o caso desse Sony, que o Sony não mostra preço para ninguém, ela conseguiu uma concessão Pro Shop Tour só. Esse Sony toca CD saindo R$ 315,56, é o melhor preço de São Paulo mesmo, Esther? Mesmo. Não tem menor. Não tem. E você tem 12 meses de garantia da fábrica já levando, e se você quiser adquirir o Sony Card, que é um cartão de crédito da Sony, você ganha mais 13 meses de garantia, são 25 meses de garantia no teu CD, que é uma maravilha, né? E anuidade? Gratuita também, do cartão. Então, se tiver interessado, qualquer coisa, a Sony vem para o Mercado Car, que a Estátil explica, explica tudo direitinho. Aqui é a cera importada de color, tem várias cores para tirar pequenos riscos, arranhões, R$ 13,95, vale a pena que o carro fica bonitão, né? Aqui no Mercado Car, carro é um biju, viu? É que nem joia, tem que cuidar direitinho. Raque, agora nas férias, imprescindiu para levar aquelas tranqueiras, todas as crianças da família inteira, saindo R$ 9,95 o par. E para terminar, macaco jacaré de duas toneladas? Preço imbatível não tem igual no mercado, R$ 37,33. Olha aí, tudo isso que a gente falou, tem que ter, tem que levar, tem que comprar. Então, aproveita que aqui o preço realmente é muito legal. Avenida Nova Cantareira, 2203, o Tucuruvi, 204-3555, o telefone, de segunda a sexta das às 8h às 18h, sábado das 8h às 16h, tudo que eu te falei em duas vezes, sem juros ou em seis vezes com acréscimo piquitico ou cartão de crédito. Olha, aquilo que você quiser, gente, isso aqui realmente é uma paixão. Falou em carro, Mercado Car, espera que eu vou voltar.